Vamos falar de esporte, mas vamos falar um pouquinho, você falou pra melhorar o astral, não vamos melhorar muito não. Não, mas vamos trazer uma informação aí que aconteceu ontem que deixou o pessoal bem assustado, né? Deu uma confusãozinha. Necessário isso aí que aconteceu. Deu uma confusãozinha no jogo da divisão de acesso, chamada segunda divisão do campeonato. Vixe, que isso, cara. O policial meteu uma bala, deu um tiro no goleiro do Grêmio Anápolis. Você vê que ele se aproxima, ele empurra o goleiro, ou seja, já estaria resolvido só ali com esse empurrão. Até desnecessário também, né? Porque ele estava armado, o goleiro não. E de repente dispara mesmo, você vê que foi de propósito. Não foi uma coisa impensada e foi pra acertar mesmo, né? Você tá doido. Vamos chamar a Patrícia, a Patrícia Piazza, que tem mais informações pra gente a respeito desse ocorrido aí, lá no Jonas Duarte, lá em Anápolis ontem. Né, Paty? Tudo bem? Eu vou falar bom dia pra você, eu não te vi hoje ainda. Bom dia. Oi, Cláudio. Bom dia pra você. Uma cena lamentável, né? Visivelmente ali desnecessário esse disparo. Isso aconteceu ontem, né? Na partida pela segunda divisão do campeonato brasileiro entre o Grêmio Anápolis e o Centro-Oeste. O Grêmio Anápolis perdeu de 2 a 1. E no final da partida, teve ali uma confusão entre os jogadores do Grêmio Anápolis e da comissão, né? E durante essa confusão, a polícia tentou intervir, né? Policiais ali da Companhia de Policiamento Especializado, a CPA. A gente vê no vídeo que esses jogadores são empurrados e em determinado momento, um desses policiais militares faz um disparo ali com bala de borracha diretamente na perna do goleiro do Grêmio Anápolis, o Ramon Souza. Ele já sai ali gritando, reclamando de dor. O Ramon foi socorrido pela ambulância ali que estava no local, dentro da ambulância que estava no local, pelo médico do Grêmio Anápolis. Ele que prestou os primeiros socorros ali ao goleiro que recebeu esse tiro na coxa, né? Isso causou, claro, bastante indignação de todo mundo que estava presente. O Grêmio Anápolis divulgou uma nota dizendo sobre este absurdo, chamando de crime e que espera a punição devida a esse policial militar. A gente tem a nota aqui da Polícia Militar de Goiás que diz o seguinte, que foi determinado imediatamente a abertura do procedimento administrativo para apurar os fatos com devido rigor. E também disse que reafirma o compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros. A gente vê a imagem claramente, Cláudio, que esse disparo foi feito bem próximo ao goleiro. O goleiro não tinha esboçado nenhuma reação, nenhuma agressão física ali. Estavam discutindo apenas verbalmente quando esse policial militar faz esse disparo com essa bala de borracha. A proximidade, como eu disse, estava tudo bem perto ali, então causou um ferimento na coxa dele que precisou ser atendido. Cláudio, o que você acha dessa história? Ai, Patrício, um absurdo, né?